Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o BIPAP GasLive modelo YH-730, os seus módulos ventilatórios, as suas configurações e alares. Olá, meu nome é Kátia, sou fisioterapeuta de formação, fiz especialização em pneumologia, mestrado em reabilitação pulmonar. Sou especialista técnica dos produtos da GasLive. Hoje, trouxe para vocês esse equipamento que é o BIPAP da GasLive, que ele serve para várias doenças. A gente usa BIPAP quando a gente tem a apneia do sono muito severa ou que a gente precisa de uma pressão muito alta para tratar a apneia do sono. Usa o BIPAP também em algumas doenças respiratórias mais complexas, como enfisema, como as piramonias, às vezes, que a gente precisa tratar para fazer algum tipo de terapia respiratória. A gente usa também o BIPAP para tratamento de doenças neuromusculares, do tipo da esclerose lateral amiotrófica, que a gente conhece mais popularmente como ela, entre outras doenças respiratórias que a gente pode ter. No período da pandemia, o BIPAP também tem sido muito utilizado para tratamento de pacientes de Covid. Então, a gente vai conhecer um pouquinho do BIPAP GasLive hoje. Você receberá seu BIPAP numa bolsa como essa. Nela, você encontrará o seu BIPAP, que já vem junto com o umidificador, a tráqueia, a fonte de alimentação e o cabo de energia, dois filtros a mais e o manual do usuário. Além disso, você vai ter também um cartão de memória, que será usado depois para gravar os dados do seu equipamento, da sua utilização. Nesse espaço da bolsa, está reservado para você guardar a sua máscara. Lembrando que a máscara não vem junto com o equipamento, mas você poderá adquirir em separado e depois guardar também dentro da sua bolsa. Vamos fazer a montagem do seu equipamento. Na parte traseira, você vai encontrar onde você coloca o cabo de energia. Você também vai notar que você tem aqui uma caixinha onde vai o filtro do equipamento, uma entrada para o cartão de memória, uma entrada para o oxímetro. O oxímetro é um acessório que a gente compra à parte, ele serve bastante para fazer acompanhamento de pacientes que têm doenças mais graves. Então, os médicos gostam de relatórios que já tenham os dados de frequência cardíaca e de oximetria, junto com o relatório do tratamento como um todo. É só você adquirir esse cabo que o seu equipamento já está preparado para fazer a leitura dos dados clínicos para essa oximetria. Seu equipamento já vem junto com o umidificador, mas ele pode ser usado separadamente. Aqui você tem um botão onde você aperta e separa as duas partes. Então, você consegue utilizar o seu equipamento só com o dispositivo principal, para o caso de algumas doenças onde a gente não pode fazer a umidificação. Para unir as duas partes, basta que você encaixe e você vai ouvir um clique. Seu equipamento já estará novamente com o umidificador unido, para que ele possa ser utilizado com as duas partes juntas. Para usar o seu umidificador, então você precisa abrir a tampa da parte de cima do umidificador e retirar o tanquinho de água. Reparem que esse tanquinho tem uma marcação para os níveis de água mínimo e máximo. Então, sempre manter água dentro desse nível que está marcado aqui no tanquinho. A gente pode usar água filtrada, água fervida ou até mesmo água destilada, desde que nunca deixe a água secar. Sempre manter pelo menos no nível mínimo. Repare também que esse tanquinho tem uma seta aqui em cima. Essa seta indica a posição correta de você usar o tanquinho no seu umidificador. Ele cabe em vertigo, mas se você colocar ele de forma errada, o ar não vai conseguir passar por esse buraquinho. Então, sempre o tanquinho tem que estar com essa setinha virada para o seu dispositivo principal. Encaixei o tanquinho, eu tenho que tampar de novo até ouvir o clique. Enquanto a tampa não estiver totalmente fechada, o seu equipamento pode fazer barulho. Para fazer a utilização do seu equipamento, então a gente vai instalar uma parte da traqueia na saída do equipamento e a outra parte da traqueia na máscara que já vai estar no seu rosto. Para fazer a utilização, basta que você aperte um único botão e ele vai ligar já com as configurações programadas, de acordo com aquilo que o seu médico determinou na sua receita. Ao ligar o seu equipamento, você vai observar que você tem quatro ícones diferentes. Quando você gira esse botão, ele vai mudando a cor do ícone. No ícone que você quiser entrar, você seleciona na cor e depois aperta o botão seletor que você vai ter as informações sobre aquele ícone. No primeiro ícone, você vai encontrar a tela de terapia. Nessa tela, você conseguirá ver, durante a utilização, como o equipamento está funcionando. Então, você vai ter vários índices ali para a sua verificação de como é que você está, o seu estado clínico, como que o paciente está funcionando, de acordo com a terapia. Na minha segunda tela, eu tenho uma tela de configurações. Para essa tela, então, a gente vai encontrar as configurações que o paciente pode utilizar para o seu próprio conforto. Primeira configuração que eu vou encontrar aqui é a luz do umidificador, que é essa luzinha que você vê aqui. Quando ela está desligada ou quando ela está ligada. Essa luz, ela não muda nada o funcionamento do umidificador. Ela só é para que você consiga enxergar melhor o nível de água, onde você está usando o seu umidificador. Ou pode funcionar como uma pequena luz, um pequeno abajur para o paciente ali de noite. Mas se você quiser deixar desligado, não tem nenhum problema. O seu sistema não vai mudar a configuração da sua umidificação. No segundo ponto, você vai encontrar as máscaras. Você poderá escolher o tipo de máscara que você usa e configurar como facial ou como nasal. Abaixo, você encontrará o umidificador. O umidificador, ele trabalha em temperaturas. Então, conforme vai aumentando o nível de temperatura, a gente vai aumentando a vaporização daquela água do tanquinho. A gente tem no tanquinho uma base, que é uma base metálica, que fica em contato com a base do umidificador. E essa base vai sendo aquecida. De acordo com o aquecimento, a água vai se vaporizando e subindo para encontrar com o ar que vem do seu dispositivo principal. Então, a gente tem na configuração do umidificador, do zero ao seis. Sendo que o zero é o umidificador desligado. Embora a luz possa estar acesa, o umidificador continua desligado. Então, nós temos de níveis de umidificação de um ao seis. No Brasil, a gente costuma usar entre o um e o três, mais ou menos, por conta da gente já ter uma temperatura ambiente mais alta. Então, sempre tem que comparar a temperatura ambiente para que você consiga colocar a sua umidificação em uma temperatura que seja razoável, para não esquentar demais a água e aquele vapor subir para a traqueia, que acaba gerando barulho e desconforto na respiração do paciente. Então, no Brasil, ali, entre um e três, nas cidades do sul, no extremo sul, a gente acaba vendo algumas pessoas utilizando no quatro. Mas os cinco, seis, são temperaturas já bastante altas para países que têm neve, países onde a gente tem uma temperatura realmente mais baixa e precisa de um aquecimento melhor da água. Abaixo do umidificador, você vai encontrar a configuração da rampa, que deve ser utilizada no modo CEPAP. A rampa vai de zero a 45 minutos, sendo o zero o desligado e o 45 o tempo máximo de subida de elevação da pressão de acordo com o tempo. Abaixo da rampa, você vai configurar o seu idioma, que pode ser configurado em português ou em inglês. Depois você vai ter um relógio, onde você vai ter data e horário completo ali, para você configurar. É importante configuração do relógio de forma adequada, porque depois isso vai ser utilizado no seu relatório. Então, sempre deixar configurado o equipamento no dia e no horário exato. Ele já vem configurado de fábrica, mas sempre que você puder, reveja o seu reloginho. Depois você tem essa unidade de pressão, onde você, no Brasil a gente usa geralmente centímetros de água. Abaixo você tem a luz de fundo, que é essa luz da tela em porcentagem. Então, quanto mais clara a tela, maior a porcentagem de luz. Se você quiser uma tela mais escura, você diminui a porcentagem da luz. Abaixo você vai ter a luz de fundo em minutos, que é o tempo que vai demorar para apagar a tela. Então, depois que você mexeu, conforme você vai estar fazendo o seu descanso, o seu uso da terapia, a tela vai apagar depois daquele tempo pré-determinado. Mas o seu equipamento não vai parar de funcionar. Ele vai continuar mandando a terapia normalmente, mas ele vai ter esse tempo em que a tela vai ficar preta. Depois, a gente vai ter a configuração dos lembretes, onde a gente vai ter o lembrete para troca de filtro, para troca de máscara, para limpeza de traqueia. A gente vai ter um próximo vídeo, onde a gente vai estar ensinando vocês os cuidados gerais com o seu equipamento. E a gente vai falar mais disso. Abaixo temos o redefinir. O redefinir, ele é basicamente para voltar o equipamento às configurações de fábrica. Então, se você clicar no redefinir, você vai perder todas as configurações que o seu médico deixou para você utilizar ali. No terceiro ícone, você encontrará as informações da sua terapia. Então, você encontrará dados para o índice de apneia, para o tempo total de utilização do equipamento, volume de vazamento e também as informações sobre a oximetria, caso você esteja utilizando o oximetro como acessório. Então, você vai ver dados de oximetria, de frequência cardíaca e do índice de desaturação. A última tela é a tela de configuração dos alertas. Essa tela só deve ser mexida pelo profissional que faz o seu acompanhamento, pelo fisioterapeuta ou pelo médico, que nessa tela ele vai determinar quais são os alarmes que devem aparecer, caso você tenha algum problema com a utilização do equipamento. Você vai ter os alarmes para alta pressão, para volume de minuto. Repare que tem que ter sempre o alerta ligado e a configuração do tempo ou do volume. O alerta para asfixia, que seria o alerta de apneia e o tempo de apneia. E também o alerta para volume corrente. Este equipamento, ele traz vários modos ventilatórios. Então, a gente tem o modo do CEPAP, o modo S, que seria o modo espontâneo, o modo a tempo, o modo ST e o modo VGPS. Nosso modo VGPS é o que traz a garantia de volume, de volume corrente no tratamento. Então, a partir que você vai aprofundando a clínica da doença, quando o paciente vai ficando mais grave, a gente vai também aprofundando os modos ventilatórios. Este foi o vídeo para ensinar a utilização do BIPAP Gas Life. Em outro vídeo, você aprenderá a fazer os cuidados com o seu BIPAP e também com a sua máscara e sua traquete. Qualquer dúvida, deixe nos seus comentários. Obrigada. Obrigada.